E aí eu pensava assim, poxa, mas aí eu vim aqui nesse pensamento, não, mas aí você tem que dar um fim ou nele em mim. Aí, porque teve uma época que eu tentei assim, poxa, se eu tentasse morrer, né? Ah, é. Aí foi tentar o suicídio. Aí, o suicídio tem que ser algo que eu coma ou faça, que eu morra mesmo, para eu ficar agonizando e nem ter que ficar vivo e explicar o porquê que eu fiz aquilo. Aí eu lembro que lá no Bóvis São Caetano, os meninos têm o hábito de moer vidro e colocar, o que se chama de serol no vidro, colocar na linha para ir na raia. E lá tinha uma barriquinha, tinha uma barriquinha que vendia esses vidros moidinhos. Aí eu falei, po, vidro mata instantâneo, né? Porque se eu cobrasse um mil, ninguém me dá. Aí eu lembro que tinha uma jaca lá em casa. Aí eu misturei esse serol com jaca. E só consegui comer o primeiro barco. Aí, bagon, bagon, não sei como é que chama, um jaca. Aí, comi um só, o outro não consegui. Aí, a morte não veio, né? Instantaneamente. Aí eu lembro que, no dia seguinte, comecei a sentir muita dor de barriga, dor na barriga. E eu fui ao banheiro e eu senti sangramento, eu estava colocando sangue. Aí foi nesse momento que eu cheguei e disse a minha mãe. Minha mãe, eu estou sangrando. Aí eu pensei em contar tudo para ela, porque eu pensava que ela ia morrer. Aí eu disse, eu estou sangrando. Eu sangrando como assim? Você está me estourando? Não, eu não estou me estourando, não. Então, o que aconteceu? Eu disse, não, eu comi algo e acho que não me fez bem. Aí ela me impressionou, me impressionou, eu acabei falando, mano, é que eu comi jaca com vidro. Aí ela, como assim? Você está maluca? Eu disse, não, foi sem querer. Minha mão estava suja, aí acho que eu viro e tal. Aí foi uma emergência, aí me entubaram, aí me param. E minha mãe, isso que é um milagre, né? Porque ela é religiosa. Eu comecei a colocar sangue, mas hoje estou aqui viva, não morri. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 12 anos. E essa história não desceu para minha mãe. Minha mãe disse, André, essa história de mão suja de vidro, jaca, você engoliu. Aí eu disse, não, minha mãe, foi isso mesmo. Sempre, sabe, naquela, não conseguia abrir, é sempre mantendo aquela, 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 aquela história que eu inventava. E minha mãe me apreitava naquilo, cara. André, tem 12 anos, não é tão idiota assim que vai colocar vidro na boca com jaca. E eu sustentando aquela ideia, assim, meu Deus, vidro no meu Deus. Aí eu pensava assim, pô, já que eu não morri. Então, se eu matar ele, que eu sou menor, vai ficar com isso mesmo. Não preciso nem dizer porque eu matei, eu não sou um acidente. E minha mãe, minha mãe, como eu falo, porque ela entrou em nome, estava branco, porque ela se unida. Eu comecei a dormir com safado. Dormia, dormia, dormia. Mas eu não tinha coragem de pegar. Não sabe que eu não tenho coragem, eu não conseguia. E esse rapaz, muito nova, ele estava no quarto, ele gritou uma obsessão pra passar a mão nos meus seios que eu, até hoje, eu não consigo dormir sem uma peça íntima. Eu posso dormir nua, mas eu tenho que colocar um sutiã numa blusa. Aí eu comecei a mudar todo o meu comportamento, roupa. Eu sempre fui fortinha, né, o corpo mudou logo. Aí eu comecei a vestir as roupas de meu irmão, minha irmã era roqueiro. Então eu aproveitava o gancho, comecei a vestir as camisas de legião urbana, a metade, essas coisas. Então eu comecei a me vestir com o homem, as bermudas do meu irmão. Cortei meu cabelo, achei bem pequeno. Eu tentei, na verdade, mudar a minha identidade. As pessoas olhavam, se olhassem pra mim, pelo menos os homens, os tarabos, os homens secados, olhassem pra mim e vissem um homem, pra não me atacar, não me tocar. E eu usava umas blusas bem apertadas pra não ter que mostrar que tinha seio. Tanto é que eu sentia a minha voz grave, eu colocava a voz mais grossa ainda, e me comportava como um homem, as pessoas. Me achavam que eu era um homem. Aí teve uma vez que ele mesmo falou assim, e aí acaba você agora é lésbica? E eu não conseguia responder nada, eu ficava calado, só chorava. E ele, sapato, você virou sapatão? Aí eu, calado. Ele é, vou tirar isso de você, isso é uma forma de tirar isso. Até os 14 anos, eles conviviam junto, minha mãe e meu padrasto. E eu não tive mais vida, né? Vida social, pra mim, zero, né? Acabou, não tive mais. Tanto é que eu não possuo fotos dos 11 até os 18 anos. Não tenho foto com ninguém, com amigos, com festas, nenhuma. Eu nunca gostei de festa de Natal, Ano Novo, Aniversário. Achava muito hipocrisia aquilo. A pessoa fazia mal durante o ano todo, a pessoa, e no final do ano via aquele sorrisinho. E dá um presentinho, um tipo de consolo, e mais tarde eu vou lhe procurar em seu quarto. Então, não basta falar dessas festas, eu sempre me trancava, inventava alguma dor no corpo pra não ir. E isso foi despertando a qualidade de minha mãe, porque eu era totalmente o contrário. Eu sempre gostei de festa de zoada, de aniversário surpresa, vamos fazer isso aqui. E o outro, quando eu era menor, até os 10, 11 anos. E depois disso eu parei, entende? Parei mesmo. Eu só tenho fotos mesmo de 3x4, porque era pra documentos. E se você for perceber essas fotos, você vê a tristeza no olhar. Porque eu adquiri uma depressão muito forte, de me calar, de me trancar. Eu não gostava de sair, os trabalhos do colégio, na casa de alguém. Pra não dizer, até quando eu trabalhei em grupo, na casa de alguém, eu já odiava aquilo. E quando eu iria, eu tinha um alquimenzinho amarelo. Eu colocava logo o fone no meu ouvido e me trancava, me isolava num mundo só meu. E isso era uma forma que eu criei, uma defesa do que eu tinha pra sair, pra ir pra rua, pra não ser atacada. Porque o meu medo era isso, senão alguém vai me atacar, alguém vai me pegar. Eu tinha medo disso. Minha morte eu via mais como um sol santo. Eu já via como um problema também. Porque se eu matasse, ia dar problema pra minha mãe. Se eu morresse, minha mãe iria sofrer. E eu também não achava morte instantânea. Mas aí eu fui crescendo, graças a Deus. Fui crescendo e os problemas se aumentando. O cara só frequenta no meu quarto. E toda vez que ele tentava consumar de fato, minha mãe, um gato, aparecia, eu passava mal, eu chorava demais, eu tremeia demais. Mas ele mesmo acabava se compadecendo e sempre era evitado pro dia seguinte, pro dia seguinte, pro dia seguinte. E ele começou a cismar que eu queria ser lésbica. Ele dizia, ah, eu vou tirar esse negócio de sua cabeça de um jeito que você nunca mais vai pensar em ser homem. Ou se vestir como um homem. E aqui minha torre paternizava e tal. Era um negócio que eu não conhecia o que acontecia. Eu não conseguia gritar. Não conseguia agredir, fazer nada. A pessoa ficava imóvel, estática. E eu tinha um corpo físico. Dava até pra ter uma luta corporal, mas eu não conseguia fazer nada. A pessoa ficava imóvel. A pessoa aplicasse uma injeção, a pessoa ficasse lá anestesiada, travada. 100% do corpo, somente funcionando. E o coração é meu. E as lágrimas que sempre vinham no olho, no olhar e você não tinha reação nenhuma. Só desejando a morte. A morte até ela fugia de você. É muito horrível. Você podia morrer e não achar morte. Meu Deus do céu. E todos os dias aquele martírio. Será que o cara vem hoje? Será que ele vai vir? Será que minha mãe não vai acordar? Minha mãe não vai vir hoje? Pô, minha mãe não vai levantar pra orar? Minha mãe não vai levantar pra orar? E aí